Tô te ligando Fora de hora Sei que tarde não é hora Mas antes de desligar Me deixe pelo menos te falar Que eu errei No tom de voz que eu usei As palavras que falei Não é preciso nem quero comentar Foi patético da minha parte eu sei Só agora Entendo o quanto eu pisei na bola Não devia ter te dado as costas Um homem arrependo ter agido feito louca E sair batendo a porta Ah, tô numa mesa de boteco desde que saí, amor Lutando com meu arrependimento e a minha dor Tava aqui também, sentado no meu orgulho Mas mandei embora e dei um lugar à coragem Ela mandou te dizer Tô numa mesa de boteco desde que saí, amor Lutando com meu arrependimento é minha dor Tava aqui também, sentado no meu orgulho Mas mandei embora e dei lugar a coragem Amando te dizer Amo, me perdoa, reconheço que eu errei Feri você Eu errei no tom de voz que eu usei Não devia ter te dado as costas Como me arrependo ter agido feito louca E sair batendo a porta Tô numa mesa de boteco desde que saí, amor Lutando com meu arrependimento é minha dor Tava aqui também, sentado no meu orgulho Mas mandei embora e dei lugar a coragem Amando te dizer Toma uma mesa de boteco desde que saí, amor Lutando com meu arrependimento é minha dor Tava aqui também, sentado no meu orgulho Mas mandei embora e dei lugar a coragem Amando te dizer Amor, me perdoa, reconheço que eu errei Feri você Amor, me perdoa, reconheço que eu errei Feri você Amor, me perdoa, reconheço que eu errei